Nem sabia que você tinha essa skin, Rakim. Mano, sabe qual é a história pra trás dessa skin? Eu tinha 4 contas no Challenger, mano. 4. E na época que a Riot deu as contas, disse que ia dar mochila e medalha pras contas, pra gente, muita mochila e medalha aparentemente ficou presa na alfândega. Aí a galera da Riot SA falou, olha, a gente vai fazer uma troca. Em vez de você ganhar uma mochila e uma medalha, por ganhar a Challenger nessa temporada, a gente vai te dar uma skin dessas aqui pra você escolher. Tinha Pax Sivir, Pax Witch Fate, Pax Jax, tá ligado? Essas skins aí mais raras. E aí, eu tinha 3 contas no Challenger, então essa conta aqui minha tem Pax TF, Pax Sivir e Pax Jax. Eu não pegou Black Alistar, porque eu pedi e não tinha. Eu pedi Blitzcrank Enferrujado, Rise Jovem e Black Alistar. Não tinha nem das 3. Uma opção.